Olá, sejam bem-vindos ao webinar Security DevOps, integrando práticas de segurança no desenvolvimento de sistemas. Fiquem à vontade para enviar suas perguntas a qualquer momento no box perguntas, elas serão respondidas ao final da apresentação. Para esse webinar contamos com a presença do Danilo Cardoso, ele é especialista em Cybersecurity na ICTS Security, engenheiro da computação, bacharel em análise de sistema, com mais de 10 anos de experiência nessa atividade, tendo ministrado diversos treinamentos sobre o tema. E do Vitor Idê, analista de Cybersecurity na ICTS ProTivity, bacharel em ciências da computação, experiência consolidada em consultoria empresarial, com atuação nas áreas de testes, de intrusão, respostas a incidentes de segurança e monitoramento de ameaças de redes corporativas. Fique agora com o Danilo. Pessoal, muito bom dia a todos. Vamos iniciar aqui nosso webinar. O tema que a gente gostaria de trazer para vocês hoje é sobre Security DevOps, é um tema bem atual, tema que está ganhando bastante expressão hoje no mercado e é um tema que as empresas e o mercado brasileiro estão iniciando a parte de estudos, viabilidade e implementação. Então, acho um tema bem moderno, um tema que vai ter muita repercussão no futuro e também um tema bem interessante para o cenário atual. Bom, quem nós somos? O pessoal já deu uma introdução sobre a gente. Então, eu sou o Danilo Cardoso, atualmente sou especialista em cibersegurança da ICTS ProTivity, sou formado em engenharia da computação e em bacharel em análise de sistemas. Comecei a mexer com TI desde, sei lá, 16 anos de idade. Então, parte de segurança, especificamente, já tem uns 10 aninhos aí que estou aí no mercado. O Vitor, o Vitor está aqui comigo, ele vai se apresentar. Bom dia, boa tarde, boa noite. Meu nome é Vitor, eu trabalho junto com o Danilo na parte de consultoria de cyber security. Sou bacharel também em ciência da computação e já estou aí em projetos de resposta a incidente, análise de intrusão, monitoramento de rede. Então, basicamente é isso e hoje a gente vai compartilhar um pouco da nossa experiência com vocês aí. Bom, falando do que a gente vai apresentar hoje, vamos entrar, passar um pouco mais o que é o SecDevOps, ou DevSecOps, DevOps, então essas nomenclaturas, por que vocês devem ou por que devem se preocupar com isso, desafios e como a gente consegue implementar isso na prática. Bom, então, quando a gente fala de novas tecnologias, a gente tem que entender a evolução das tecnologias. Então, vemos que lá atrás tudo começou com a internet, então não existia formas onde computadores se interagiam entre si, foi aí que foi inventado a internet, como a gente conhece hoje, e a partir da internet começaram a se criar novas formas e novas maneiras para que, usando a internet para conseguir gerar novos serviços, gerar mais valor, gerar novas tecnologias, inclusive em cima delas. Então, ao longo desses tempos, a internet veio mudando e novos serviços, frameworks e arquiteturas vieram sendo criadas. Então, a gente pode dar alguns exemplos bem práticos hoje em dia, que são os IoTs. Então, essa internet das coisas, parte de geladeiras interconectadas, casa inteligente ou roteadores, isso tudo veio e criou-se uma nova abstração em cima da internet e isso continua-se a evoluir. Então, isso é algo que não é estático, pelo contrário, é muito dinâmico, é algo que muda com uma facilidade muito grande, com um dinamismo muito grande. Em termos de, falando um pouco na parte de como que está hoje, em termos de arquitetura, hoje em dia, nós entramos na era de computação na nuvem, contenedorização e mídico-serviço. O que isso quer dizer? Quer dizer que as empresas estão acompanhando a evolução das tecnologias e aplicando isso em seu ambiente. Para quê? Para trazer uma forma mais fácil de fazer algo, uma forma mais rápida de fazer algo, ou gerar um valor adicional para seus clientes. Então, hoje em dia, como eu comentei, muitas empresas estão saindo de uma estrutura onde tudo era concentrada dentro da empresa, servidores locais, pastas compartilhadas locais, tudo local para ambientes na nuvem. A cloud, como a AWS, Azure, Google Cloud e propriamente serviços que estão na nuvem. Por exemplo, Teamwork, próprio TeamViewer, serviços onde você acessa um serviço na nuvem e utiliza sem ter a necessidade de instalar nada localmente. Junto disso, entra a parte também de containers. Então, as empresas estão saindo de uma arquitetura centralizada, onde se desenvolvia algo centralizado, chamado monolítico, e indo para serviços distribuídos, que são microserviços. Como assim? Antigamente, quando a gente desenvolvia, nós desenvolvíamos uma aplicação que rodava em um único servidor ou um cluster de servidores, e essa aplicação tinha tudo ali o que ela precisava. Então, aquela aplicação já tinha a lógica do negócio, já tinha dentro do próprio servidor ou de um pool de servidores o banco de dados. Então, tudo era feito de uma forma única. Hoje em dia, com a arquitetura de microserviços e com a containerização, é possível criar um pedaço do sistema que faz somente a parte de login, colocar isso em um container e jogar isso em um servidor na nuvem, eu posso criar um outro microserviço que vai cuidar somente das minhas requisições de API, colocar isso em um outro servidor, em um outro lugar, e quando eu juntar todos esses pequenos pedaços, esses pequenos microserviços, eu tenho uma solução completa e distribuída. Seguindo essa mesma linha, a gente gostaria de fazer essa pergunta, de quais tecnologias emergentes a sua empresa hoje usa no dia a dia? E qual que é a... Como ela é usada e qual é o impacto dela no seu negócio? Por exemplo, o Cloud Computing. As aplicações que vocês usam hoje, elas estão hospedadas em algum serviço de nuvem, como a AWS, Azure, o GCP, a Google Cloud. As aplicações que vocês têm contato ou que vocês desenvolvem, que vocês utilizam, utilizam containers, então usam Docker, Kubernetes, Pinshift, ou algum tipo de tecnologia de virtualização. Existe algum tipo de automação de processo no ambiente onde você trabalha, onde você tem mais contato? E inteligência artificial, né? Se você sabe se existe algum tipo de movimentação ou de utilização de inteligência artificial em alguma aplicação que vocês usam, tem contato? É legal. Bom, vamos continuar aqui, né? Aqui a gente vai falar um pouco mais sobre ciclo de desenvolvimento e sobre o DevOps, né? O que é o DevOps? Acho que é um termo que já é bem falado na mídia, né? Existe um pouco de desconceito com relação a ele, mas... Em resumo, ele trata de uma mudança de cultura e de mindset, né? Ou seja, o objetivo, a criação dele foi... Ele foi desenvolvido com o objetivo de unificar, né? Os times de desenvolvimento e de operação, que nos modelos tradicionais, né? De desenvolvimento e de desenvolvimento de software, em geral, eram segmentados. Então, o objetivo inicial era fazer com que existisse uma comunicação maior entre esses dois times e que auxiliasse, né? E que vesse as aplicações de uma forma mais generalizada, né? Então, para poder atingir esse objetivo, foram adotadas diversas técnicas... Na verdade, cada empresa utiliza meio que a sua, mas... Todas com o objetivo de integrar os processos e modos de desenvolvimento durante todo o ciclo de desenvolvimento, né? Todo o ciclo de vida da aplicação. Bom, os maiores desafios, né? Com relação a isso, né? E como fazer isso funcionar, né? Como unificar os dois times? Bom, hoje, existe uma gama gigantesca de aplicações, né? E soluções que auxiliam, que fazem uso da palavra DevOps em todos os momentos da aplicação, né? Todas as fases de vida da aplicação. Ou seja, na hora de você comunicar com... Na comunicação entre os times, você tem Slack, tem Teams, né? Como o Danilo falou, tem GitHub para poder fazer o versionamento de código. Na hora de fazer o build da sua aplicação. Você pode usar o Jank, você pode usar o Bamboo, o Gradle. Então, existe uma gama muito grande de aplicações e para quem está começando ou para quem tem pouca vivência, pode olhar esse tudo de aplicação e falar Caramba, qual delas eu vou usar? Qual delas é a melhor? Ou que se encaixa melhor no ambiente que eu tenho hoje, né? Na minha realidade. Então, esse é um dos desafios e... Nesse tipo de caso, não existe bem uma receita de bolo, né? O ideal é você olhar exatamente qual foi o objetivo da aplicação, fazer um teste em um ambiente de homologação, ver se ela se encaixa com a realidade do negócio, principalmente, e testar, né? Realmente não tem uma receita de bolo nesses casos. Bom, então, pegando o gancho do que o Vitor falou, atualmente as empresas, então, elas têm tentado se tornar mais ágeis e para isso elas unificaram, juntaram, né? Deixaram mais próximo o desenvolvimento com a operação. E fazendo isso, elas permitem juntar ou deixar as etapas de desenvolvimento de software mais perto. Então, as etapas, pelo menos as etapas principais, que seriam desenvolvimento, a construção, o building, o staging e a subida para a produção, a gente pode colocar ou separar esse desenvolvimento nessas quatro grandes etapas. Visto isso, como que antigamente era feita a segurança dentro desse processo? Então, muitas empresas, até a gente coloca antes, mas isso é algo que ainda é muito usado atualmente por empresas menores, empresas que ainda não têm uma maturidade de segurança no seu ciclo de desenvolvimento bem definido. Então, algo que era uma prática muito comum no passado, infelizmente ainda se mantém um pouco ainda hoje, é fazer as avaliações de segurança somente na etapa de subida para a produção. O que isso quer dizer? Muitas empresas, elas desenvolvem a aplicação de software, então, começa a fazer um desenvolvimento, cria os primeiros buildings, sobe isso no repositório, quando faz os testes padrões deles, quando está na hora, para subir para a produção, para colocar em produção, aí eles fazem algum tipo de teste de segurança, mais comum, teste de intrusão, pen-teste, e aí sim coloca isso em produção. Qual que é o problema de se fazer isso? O problema é quando você identifica uma vulnerabilidade, ou um problema de segurança no código, você vai ter que voltar lá na etapa de desenvolvimento para corrigir, ou criar aí um controle compensatório que mitigue essa vulnerabilidade, ou seja, aplicar um AF, aplicar uma regra de IPS, mas isso você não vai corrigir a falha, você só vai utilizar um controle para que ela não seja explorada. Para corrigir mesmo uma vulnerabilidade, você vai ter que voltar lá na fase de desenvolvimento, arrumar o problema, fazer o build de novo, fazer todos os testes novamente, para quando for subir em produção, retestar novamente. Então, isso torna o processo demorado e muitas vezes as empresas não verificam, não fazem esse reteste, podem subir para a produção uma versão que tenha corrigido a vulnerabilidade previamente identificada, mas que tenha outras em decorrência de um novo desenvolvimento. Então, esse é o grande problema que na parte de desenvolvimento de software, a maioria das aplicações que tem falhas muito sensíveis, falhas muito graves, são aplicações onde geralmente ela segue esse processo, então ela deixa para no último estágio fazer uma verificação de vulnerabilidades, e aí, infelizmente, acaba deixando passar alguns outros. Falando um pouco de enquete, queria entender de vocês qual a periodicidade que a sua organização realiza testes de intrusão nas suas aplicações web. Se ela realiza testes de aplicações mensalmente, em todas as aplicações, trimestralmente em todas as aplicações, semestralmente, ou anualmente, escrito errado, mas anulamente não, anualmente, ou se nunca, se a empresa não tem o teste de intrusão dentro do processo de desenvolvimento e subida para a produção. isso é muito importante, porque o ideal seria fazer isso, esse teste de intrusão, com uma certa periodicidade, porque muitas das vezes, principalmente se a sua empresa não possui o SecDevOps implementado, o desenvolvimento da aplicação pode estar constantemente subindo novas versões, e essas novas versões podem estar levando a algum tipo de vulnerabilidade que o antigo pen-test não pegou. Então, por exemplo, eu fiz um pen-test em janeiro, identifiquei três vulnerabilidades. eu nunca mais fiz nenhum pen-test nessa aplicação, mas em julho, eu fiz uma grande atualização nessa aplicação, coloquei novas features, novas funcionalidades, e aí essas novas funcionalidades podem ter trazido novas vulnerabilidades que não serão mais conhecidas se não fizeram aí um assessment de segurança novamente. Falando em resultados, legal, acho que empatado aí entre mensalmente e anualmente, bem interessante, mensalmente, como eu falei, é algo ideal de ser feito. nunca um pouco recomendo que as empresas que não fazem, não tenham essa prática, que comecem a adotar, que realmente é uma prática muito boa para ser realizada, até por questões agora com a LGPD, então isso é bastante importante. Então, na sequência, aonde que entra, onde entraria o SecDevOps? Então, o SecDevOps entraria como uma forma de, a cada etapa do processo, entrarem testes e controles de segurança. Então, por exemplo, durante o desenvolvimento, por que eu não posso me preocupar com segurança durante o desenvolvimento? Porque se eu identificar uma vulnerabilidade ali, meu tempo de correção vai ser muito menor do que esperar chegar lá na etapa de subida para a produção para identificar e corrigir. Então, a ideia é que em cada etapa nós aplicarmos testes e controles de segurança para que a gente consiga identificar e proteger também proteger isso em cada etapa. Acho que esse é o grande lance, é a grande sacada do SecDevOps. Para cada etapa, você se preocupar com questões de segurança, fazendo testes, implementando controles, criando definições, para que aquela etapa já nasça, ou já saia, já crie algo com segurança. E aí sim, você consegue reduzir o tempo de resposta e o tempo de desenvolvimento também de correção de vulnerabilidades. Então, a ideia que o Danilo quis trazer com relação ao SecDevOps, na verdade, ou DevSecOps, de uma maneira geral, é fazer as validações de segurança, os testes, e se preocupar com segurança a partir do momento até antes, eu diria de desenvolvimento. Realmente unificar os times de desenvolvimento, segurança e operação, até mesmo nas reuniões de planejamento, dependendo se o seu empreso usa algum tipo de metodologia ágil, nas reuniões de sprint, mensais, semanais, e inclusive ajudar nos planejamentos, nas decisões com relação a como implementar qual tipo de funcionalidade, sempre pensando em segurança, e com o objetivo de unir os times. E isso se aplica a todas as fases, não só na parte de planejamento, mas na parte de desenvolvimento, seja com treinamento, com o pessoal de desenvolvimento, porque muitas das vezes o pessoal de desenvolvimento, eles querem desenvolver, eles recebem a demanda, seja por negócio, marketing, enfim, e eles precisam desenvolver. Então, muitas das vezes, isso acaba passando despercebido, ou isso fica meio que para segundo plano. e aí é dar essa orientação da segurança desde o início do desenvolvimento, onde o cara está desenvolvendo a funcionalidade ali na aplicação, de autenticação, enfim, e acompanhando ele durante todo o ciclo de vida da aplicação. Então, é ter um olhar crítico com relação à segurança no desenvolvimento, na hora de teste, então testar com mais seriedade as funcionalidades mais críticas da aplicação, seja de autenticação, pagamento, enfim. Se preocupar na hora de fazer os testes unitários, testes de aceitação do cliente, seja na parte de deploy, como por exemplo, separar por funcionalidade, a aplicação, ela precisa comunicar com outro serviço, ela comunica de forma criptografada, é necessário que esses dois serviços, que esses dois contêineres, que esses dois servidores estejam se comunicando nessa parte da aplicação, se preocupar também como onde vai rodar a aplicação, hardening de servidor ou de serviço, ou eu preciso de um servidor para rodar essa aplicação, eu posso rodá-la totalmente em nuvem, e uma das minhas concepções também que o pessoal tem com relação à segurança é a minha aplicação está rodando em nuvem, então não preciso me preocupar com segurança porque não sou eu que cuido do servidor, e não é bem assim. Existe, a segurança como um todo, ela tem que ser abraçada por todos, não só pelo utilizador da solução, da aplicação, como o pessoal que desenvolve, como o pessoal que mantém a infraestrutura, ela tem que ser uma responsabilidade, tem que ser compartilhada, e esse, na minha opinião, é um dos objetivos mais difíceis de ser conseguido, é fazer com que todos tenham essa conscientização, com relação à segurança. Então, de uma forma geral, o SecDevOps, ele tem como objetivo fazer com que a visão de segurança seja importante em todas as etapas do ciclo de desenvolvimento de uma aplicação. E aqui, deixa eu só adiantar aqui, só um minuto. Bom, pessoal, peraí que, acho que deu um problema aqui para aparecer a... Deixa eu ver se volta para vocês... Beleza, voltou. Então, a ideia aqui é apresentar com base em tudo isso que a gente comentou, qual seria a forma ideal, ou pelo menos uma abordagem que possa ser feita. Porque, como o Victor comentou, isso vai muito de empresa para empresa. Então, pode ser que tenha empresas que prefiram fazer de um jeito, pode ser que empresas, dependendo da forma como é feito o desenvolvimento, necessitam de ser feito de um outro jeito. Então, isso é muito de customização para cada empresa. Então, isso aqui é uma abordagem que a gente traz que a gente recomenda, ou que é mais recomendável em termos de vista de segurança. O que seria? Então, durante a fase de desenvolvimento, realizar testes SAST e SCA. Já vou explicar o que são cada um deles. Mas eu queria que vocês, nesse momento, olhassem e entendessem o que pode ser feito em cada etapa, ou quais atividades podem ser feitas em cada etapa. Então, na parte de desenvolvimento, a gente consegue fazer dois tipos de assessments de segurança. Na parte de building, a gente consegue fazer três. Stage em três e produção em dois. Vamos olhar com um pouco mais de detalhes o que cada um dessas letrinhas querem dizer. Então, o primeiro chamado SAST é o que a gente chama de Static Application Security Test, ou teste de segurança de análise estática. É fazer o famoso teste de white box. É eu pegar o código fonte e, olhando o código fonte, procurar por vulnerabilidades. há uma gama de ferramentas que fazem isso de forma automatizada e também há serviços por profissionais que fazem isso de uma forma um pouco mais manual. Qual que é o ganho disso aqui? Qual que é a importância de fazer uma análise do código fonte? Porque você consegue ver diretamente como a pessoa está, o coder está desenvolvendo, você consegue, primeiro, identificar vulnerabilidades logo no código fonte sem precisar fazer um teste lá na frente. Também é possível identificar a qualidade do código desse desenvolvedor. Então, se é um desenvolvedor que criou uma vulnerabilidade, por exemplo, de SQL Injection, que é uma vulnerabilidade de injeção de códigos de SQL diretamente na aplicação, se o desenvolvedor deixou, criou a possibilidade disso ocorrer em uma função, em um módulo, é muito provável que ele tenha feito isso também em outros módulos que ele tenha criado. Então, já no código fonte você já consegue perceber e orientar o desenvolvedor ou aplicar um framework de desenvolvimento seguro diretamente nessa etapa para que o desenvolvimento em si já não seja comprometido a partir daí. Então, uma etapa extremamente eficiente, novamente, isso vai te economizar muito tempo lá na frente, vai demorar entre aspas um pouco mais para ser desenvolvido algo, porque tem que ser desenvolvido e testado, verificado, porém, quando sai dessa etapa, pelo menos o número de vulnerabilidades que podem existir já reduz drasticamente. O próximo conceito é o SCA, que é o Software Composition Analysis, que basicamente é uma análise do que é composto o software, ou seja, bibliotecas, frameworks, os famosos imports, por que isso é importante? Porque às vezes, e muitas vezes, muitos dos casos a gente já pegou durante o nosso pen test, o desenvolvedor ele faz um import, ele faz ou include, de uma função ou uma biblioteca externa, uma biblioteca com software open source, ou ele pega algo já pronto, um módulo já pronto da internet e importa, fazendo isso, você corre o risco de ter uma vulnerabilidade dentro disso que você está importando e, por conta disso, o seu software ficar vulnerável. Por exemplo, vamos supor, uma falha comum que ocorreu antigamente, tem uma biblioteca chamada LibSSL, que é uma biblioteca utilizada para gerar chaves criptográficas. Ocorreu há um tempo atrás uma vulnerabilidade nessa biblioteca, uma vulnerabilidade que permitia um atacante, um usuário malicioso, quebrar certos pedaços da criptografia das comunicações e obter o texto que estava sendo trocado. todas as aplicações que desenvolveram em cima dessa biblioteca estavam vulneráveis. Então, esse é o grande ponto, é o grande problema. Adianta unicamente você olhar para o seu desenvolvimento, para o seu software, se ele é composto também por outras bibliotecas, outras aplicações que podem também estar vulneráveis. o próximo ponto seria o DAST, que seria o Dynamic Application Security Testing, que aí sim, é o teste dinâmico, é o famoso pentest, é colocar a aplicação rodando e verificar, interagir com ela e verificar se tem alguma vulnerabilidade através dessa interação. Então, aqui sim, é o pentest, o pentest web, que a maioria das empresas fazem, colocou a aplicação para rodar, a gente está fazendo uma aplicação dinâmica, um teste dinâmico, e o MAST, que é o Mobile Application Security Testing, que é esse teste de segurança, só que para aplicações mobile. Então, eu posso aplicar, fazer uma análise de código-fonte mobile, de uma aplicação mobile, posso fazer um teste dinâmico, também, em uma aplicação mobile, então, focando em uma aplicação mobile, eu consigo fazer esses dois tipos de testes. Visto isso, com base nisso aqui, agora sim, a gente volta novamente nessa esteira de desenvolvimento, e acho que agora vai ficar um pouco mais claro onde cada uma desses testes entram. Então, na fase de desenvolvimento, o que é importante ser feito na parte de segurança. Primeira parte de análise estática do código-fonte e também a análise das bibliotecas ou de componentes do sistema. Com base nisso aqui, a gente já consegue, como comentei, tirar, identificar muitas vulnerabilidades e já corrigir logo nessa etapa. por quê? Quando for para a parte de build, a gente consegue, uma vez criada, jogar tudo isso dentro do repositório integrado com as outras, os outros componentes, os outros microserviços, a gente consegue fazer uma análise estática em tudo, olhando, olhando agora a arquitetura da aplicação inteira, fazer novamente, fazer uma análise de todos os componentes da aplicação e verificar a parte de mobile, ou seja, olhar isso também sob a perspectiva mobile. Quando a gente joga para staging, ou seja, quando a gente vai jogar uma parte de staging area, a gente consegue aplicar os mesmos testes, novamente, aqui, qual que é a diferença de eu fazer isso no building e fazer isso no staging? Quando eu penso no building, o software, a aplicação de software, ele foi desenvolvida, eu já fiz os testes, mas ele ainda não está no seu ambiente final, ou seja, na sua casca final. Quando eu jogo para staging, aí eu vou jogar isso dentro de um docker, eu vou jogar isso dentro de uma máquina virtual, de uma máquina na nuvem, e dentro desse ambiente, eu preciso verificar como está a segurança incluindo esse ambiente, por exemplo. Aqui também entraria no escopo, se for usar containers, a segurança no container, como foi criado os arquivos, o dockerfile, ou os arquivos de composition, se for Kubernetes, a mesma coisa, eu preciso ver como que foi criado o script de configuração do Kubernetes para fazer o deploy. Então, aqui eu vou me preocupar com a aplicação, não somente com a aplicação, mas também com o ambiente onde eu vou estar subindo a aplicação. Então, entra também um pouco de infrastructure as a code, a segurança de como eu vou subir isso para um novo ambiente, e é muito comum as empresas colocarem informações, senhas, mapearem passas com informações críticas nessa subida para o docker, então isso é uma coisa, a segurança no docker em si é algo que entra aqui, é algo muito preocupante, algo também que, como as empresas estão cada vez mais indo para os containers, isso é algo que está trazendo ou que demanda uma segurança, um cuidado a mais, então nessa área é onde a gente vai se preocupar com isso. E uma vez indo para a produção, aí sim, a gente faz os testes dinâmicos e o teste mobile com foco na interação com a aplicação, então seria um mobile só que na parte mais dinâmica. Beleza, só um minutinho pessoal. Tá, bom, legal essa parada de DevOps, SecDevOps, mas por que eu devo me preocupar com isso, no final das contas? se a minha aplicação está rodando e está tudo funcionando bonitinho. E aí, antes de seguir nesse tópico, a gente gostaria de fazer mais uma perguntinha para vocês para entender um pouco mais sobre vocês, com relação à postura de segurança. Mas espera aí, acho que essa pergunta já foi, né? Espera aí. Acho que eu estou no lugar errado, espera aí. Desculpa aí, pessoal. Beleza. Na verdade, a pergunta era quando a sua empresa pretende implementar os conceitos de SecDevOps, né? Bom, aqui é, mas se já imprenta algum tipo de conceito ou ferramenta ou algum tipo de metodologia com relação à SecDevOps, né? E se já faz ou se pensa em fazer nos próximos meses ou nesse primeiro semestre, nesse ano, ou se não está nem aí para isso. Acho que se não... Bom, é mais para entender um pouquinho como é que vocês estão, né? Com relação à segurança e desenvolvimento, né? E prática de segurança no geral. Deixa eu só voltar aqui um minuto. Acho que não é o final ainda. Peraí. legal. Bom, porque devo me preocupar, né? E aqui é trazer um pouco de números, né? Com relação a... as ameaças digitais ou as incidências de segurança que aconteceram no mercado aí nesses últimos tempos, né? E é mais para título de curiosidade, né? 92% do percentual de aplicações web com falhas ou deficiências de segurança podem ser exploradas, né? Ou seja, do total de aplicações que foram feitas no estudo, 92% existem falhas que podem ser exploradas, né? Ou seja, um SQL injection, cross-site script, alguma vulnerabilidade que existe e que é um risco iminente de acontecer. aqui falando de... 45% das vulnerabilidades descobertas durante o DAST resultaram em vazamentos de informações, ou seja, em muitos dos casos foi identificado a pessoa ou a empresa usava algum tipo de solução de DAST, né? Seja algum web application scanner da vida e durante a utilização foi identificada uma vulnerabilidade e em alguns dos casos não foi tratada e que posteriormente ocorreu um vazamento ou algum tipo de incidente de segurança nessa aplicação. então 45% dos casos esse risco havia sido identificado durante o DAST mas às vezes por falta de tempo ou de planejamento não foi corrigido e resultou nesse vazamento de informação. 70% das organizações que fazem Pintest não, peraí, 70% percentual das organizações que principalmente fazem Pintest para testar a eficácia dos controles de segurança então isso aqui é mais uma visão geral com relação às companhias que foram perguntadas na enquete e 48% dos programadores não tem tempo para gastar em questões de segurança que eles acreditam serem importantes e aqui a gente volta um pouco no que eu tinha dito com relação ao desenvolvimento em si, muitas das vezes o programador precisa de entregar uma demanda que é feita através do pessoal de negócio e em alguns casos a segurança fica em segundo plano o cara precisa fazer a funcionalidade funcionar a aplicação funcionar ou corrigir algum bug de funcionamento do negócio e segurança fica em segundo plano então basicamente é isso e aqui é um pouco das principais atividades de segurança realizadas então aqui a gente pode ver que olhando no lado esquerdo os que estão destacados em laranja que é o DAST e o SACHO como o Danilo já explicou metade das companhias feitas utilizam desse tipo de teste nas suas aplicações ou seja só para dar um pouco do cenário esse gráfico ele mostra a quantidade de pessoas por teste no estudo que fazem o uso desse tipo de controle de segurança então peraí um minutinho pessoal só complementando aqui o Vitor estava falando o 1 quanto mais o 1 quer dizer que ele não tem tanta prática e o 5 ou quanto mais para a direita as bolinhas quer dizer que eles implementam isso de uma forma mais recorrente então qual que é o importante de mostrar isso aqui as empresas está aí na média então em termos de média as empresas implementam sim teste de análise estática e dinâmica porém alguns outros tipos de teste de segurança não são tão implementados como por exemplo como eu comentei do open source library scanning que seria a parte de verificação de componentes verificação de bibliotecas sendo utilizadas isso não é algo muito corriqueiro e muitas das vezes quando tem uma falha uma dessas bibliotecas afeta muitas empresas muitas aplicações e aqui também uma visão em que fase a análise estática ou análise do código ela é realizada então apenas 9% das organizações fazem isso logo na parte de desenvolvimento ou na parte de design e 34% realizam isso em produção ou seja o restante nem realiza então isso é bem isso mostra a deficiência que tem em se fazer essa análise de código em especial fazer isso desde o começo fazer desde a parte do desenvolvimento porque quando você deixa para fazer isso em produção se você identificar uma vulnerabilidade novamente você tem que voltar desde a etapa de produção desculpa de desenvolvimento para fazer algum tipo de de conserto arrumar isso e passar pela esteira de produção toda novamente então quais são os benefícios de você implementar ou utilizar a prática de DevOps durante o seu ciclo de desenvolvimento primeira coisa é mitigar os riscos logo no início do processo do desenvolvimento do software isso aqui como comentei é algo extremamente valioso você poder identificar lá no começo e já entre aspas garantir que quando o produto vai avançando na esteira de desenvolvimento ele já vai fazendo isso com com segurança com controle de segurança com o que foi testado na parte de segurança então isso é muito importante segunda coisa é remediar vulnerabilidades introduzidas pelo próprio ciclo de de deploy ou seja muitas aplicações tem atualizações constantes então não dá para esperar o próximo pen test para verificar se teve uma vulnerabilidade ou não de uma última atualização então o ideal é que cada etapa tivesse a sua própria verificação sua própria análise de segurança justamente para não depender de deixar para chegar no último momento para fazer essa verificação de segurança aumentar a agilidade e a capacidade de resposta para vulnerabilidades e ameaças em aplicações de missão crítica novamente é muito mais fácil e rápido você identificar uma vulnerabilidade durante o desenvolvimento ou durante a etapa de staging do que deixar para no momento que for colocar em produção vamos fazer um pen test e aí viu que tem uma vulnerabilidade que precisa voltar lá no código reestruturar tudo atrasar a entrega então é isso é bem bem melhor permitir o melhor permitir o melhor acompanhamento da saúde do aplicativo por meio da integração contínua novamente aqui a ideia é em cada etapa você conseguir verificar a parte de segurança isso te traz muitos benefícios novamente aquela história de você conseguir dormir tranquilo a noite sabendo que a aplicação saiu de uma etapa e foi para outra já foram testados já passou por um crivo de segurança é foco no desenvolvimento de artefatos não em corrigir vulnerabilidades a ideia aqui é desenvolver a ideia de ficar de virar uma empresa onde vai corrigir bugs então aquela ideia vamos fazer fazer bem feito para fazer uma vez só e muitos podem argumentar de questão tempo os prazos são curtos a gente tem que desenvolver coisas muito complexas em um curto tempo é verdade acho que todos os grandes desenvolvedores passaram por isso mas a ideia que é implementando isso implementando o SecDevOps a ideia não é onerar ainda mais o processo de desenvolvimento mas pelo contrário é complementar então fazer com que quando chegou no final desenvolveu fez todos os testes beleza eu não não preciso mais gastar tanto tempo para corrigir vulnerabilidades eu consigo soltar o projeto logo ou seja eu consigo atender melhor as minhas demandas e meus deadlines então novamente falando um pouco de de números que a gente consegue fazer a gente consegue ser 440 vezes mais rápido para a resposta a mudanças e também a incidentes ou seja é muito mais rápido eu identificar uma vulnerabilidade aonde ela nasceu do que lá na frente identificar e voltar para corrigir eu consigo fazer isso de uma forma 46 vezes mais frequência de deploy eu consigo ser mais no tempo médio de recovery e eu consigo achar menos 5 vezes menos minha taxa de falhas só que inclusive a taxa de falhas num cliente que a gente implementou a gente viu que de fato caiu muito os incidentes os tickets de vulnerabilidade identificadas justamente porque durante o ciclo de desenvolvimento a gente foi eliminando essas vulnerabilidades logo quando apareciam e a tanto a identificação quanto a remediação eram muito mais rápidas então é aquela tal coisa identificamos a scaring gestion aqui nesse código logo quando a pessoa terminou de fazer o código é muito mais fácil e é a gente consegue comprovar isso que é mais rápido a pessoa o desenvolvedor e naquela função que ele fez colocar usar uma expressão ou uma biblioteca ou uma outra função mais segura do que depois lá na frente a gente tem que ficar tem que fazer fazer todo o traceback para saber em qual módulo aquela aplicação qual módulo está aquela vulnerabilidade quem desenvolveu mandar para pessoas responsáveis pelo desenvolvimento para ir consertar e alinhado isso a gente entra também nas tendências de microserviços então o SecDevOps vai ele já tem um grande peso hoje mas na minha visão vai se tornar algo imprescindível quando as empresas começarem a ficarem quase 100% com microserviços porque a parte do Pentest já não vai mais conseguir ser controlável e útil quando você tiver vários microserviços você pode achar uma falha em um microserviço que pode desencadear inúmeras outras falhas que não vão conseguir ser vistas então eu acho que quando as empresas migrarem totalmente para isso essa estrutura de microserviços a estrutura de containerização e a parte integrada com a nuvem a cloud computing o SecDevOps vai ser algo vai ser algo imprescindível se não as empresas vão começar a ter várias vulnerabilidades em pontos cegos e aí o estrago vai ser bem grande a mesma coisa falando da parte de auto escalonamento então se você quer subir um novo container com um pedaço da aplicação você tem que garantir que aquele container e aquela aplicação estão seguros se não você vai estar aumentando aí seu seu vetor de ataque seu vetor de exposição na internet entrando na parte de infrastructure as a code mesma coisa já pegou casos de dockerfile com senhas dockerfile mapeando direto a raiz da máquina host isso tudo é isso tudo é muito perigoso ambientes blue green mesma ideia e a parte de regulamentações novamente LGPD entrando aqui com a entrada da LGPD a partir de vazamento de dados a preocupação de segurança em dados pessoais isso ganha um peso adicional então se na fase de desenvolvimento a gente já incluir durante a parte de segurança controles que devem ter para proteção de dados pessoais já ali a gente já consegue construir o software LGPD compliance algo do tipo estou aqui antes da gente responder as perguntas de vocês só uma última uma última enquete já foi a enquete inclusive já foi essa enquete já? já foi então deixa eu só fazer um resuminho na verdade é só ressaltar alguns pontos que a gente falou durante a apresentação que eu acho importante ressaltar o o grande acho que o grande negócio do DevOps do SecDevOps é falar de uma mudança realmente de mentalidade de cultura da empresa e dos times então é aumentar o nível de engajamento de integração entre desenvolvedores operação o time de segurança que o pessoal muitas vezes vê com maus olhos enfim e fazer com que segurança seja parte do do de todo o ciclo de desenvolvimento das aplicações né a gente falou bastante sobre é DAST SAST mas uma coisa que é muito importante que envolve tudo isso é na minha opinião é um ponto chave né de todo todo o processo é automatização então é seja através de infra como código como gestão de configuração como código seja usando o chefe ENSIBOO qualquer uma dessas ferramentas é o ponto chave aqui é a automatização é evitar que a gente tenha que refazer trabalhos manuais que podem levar ao erro e muitas vezes vão levar ao erro porque são trabalhos repetitivos então é abusar o máximo possível de automatização para poder aumentar né garantir sempre a mesma entrega garantir a confiabilidade e integridade do que você está entregando da aplicação em si e é isso pessoal perguntas vamos dar uma olhada aí bom pessoal respondendo algumas perguntas aqui a gente recebeu várias várias perguntas como nosso tempo está meio curto a gente vai responder todas elas as que a gente não respondeu aqui a gente responde por e-mail tá já respondendo a primeira pergunta se esse webinar vai ser disponibilizado de alguma forma sim logo ao final vocês vão receber um link para obter a gravação do webinar e os slides em pdf então sim isso vai ser disponibilizado para vocês perguntaram se como fazer o SAT a análise estática do código em produção dá para fazer a empresa basicamente a gente já fez alguns testes que se chama Open Test de Caixa Branca White Box a empresa ela disponibiliza o acesso à aplicação para a gente fazer um teste dinâmico mas também disponibiliza o código fonte então com base no código fonte nós conseguimos achar vulnerabilidades no código fonte e como a gente tem como a aplicação está rodando a gente consegue validar isso durante o teste o teste dinâmico então vamos supor tem um SQL Injection a gente consegue ver no código fonte que tem esse SQL Injection na página X a gente consegue ir nessa página e explorar e verificar de fato se isso é explorável por que isso? novamente a empresa ela pode ter criado controles adicionais então pode ter colocado um AF pode ter colocado um IDS IPS que por mais que tenha essa vulnerabilidade lá se eu tentar fazer remotamente pela internet esse controle pode me bloquear então isso também é uma forma como as empresas trabalham então dá um tempo para elas irem lá no código fazerem uma nova versão subir enquanto o AF entre aspas vai estar sendo usado como escudo não é a melhor solução porque se alguém conseguir bypassar ou burlar esse controle ele vai conseguir explorar vulnerabilidade mas é algo que pode dar um fôlego de alguns dias para a empresa conseguir voltar desenvolver e colocar em produção novamente uma versão sem essa vulnerabilidade uma outra pergunta nesse caso em que a biblioteca externa foi usada durante o desenvolvimento e já na outra fase foi descoberta uma falha como proceder deixar de usar a biblioteca e alterar todo o código aqui o ideal depende de como foi como foi feita essa integração como está sendo usado essa essa biblioteca geralmente quando foi descoberta quando é descoberta uma falha nessa nessa biblioteca o ideal se for uma falha não conhecida vai ser aberto uma CVE o pessoal desenvolvedora vai fazer essa essa correção e durante essa etapa onde não tem correção e eu estou usando isso o ideal é tentar criar um controle para prevenir isso por exemplo eu sei que a biblioteca sei lá ela vai ela vai ela vai crachar se eu chamar a função X então no meu código eu posso fazer um patch para impedir que essa função seja chamada e contornar isso com algum outro código de forma paliativa até que a biblioteca tenha assim essa falha corrigida uma vez corrigida aí é questão de verificar como que está sendo implementado como foi implementado isso durante o código fonte mas na maioria dos casos é só atualizar a versão talvez tenha que mudar alguma chamada de como você faz alguma chamada de função pode ser que tenha mudado a interface o prototype das funções mas no geral é é mais fácil você atualizar a versão da biblioteca e isso e caso não tenha essa atualização é mais fácil no código aí sim infelizmente voltar no código e fazer essa alteração por isso que é importante fazer essa análise de componente de biblioteca durante a fase de desenvolvimento porque se você acha ali já opa essa biblioteca que eu estou usando tem essa falha aqui eu já consigo ah essa falha está relacionada com essa função eu vou usar essa função então não vou usar essa função dessa biblioteca vou procurar uma outra que faça algo similar e me ajude na empresa que eu trabalho utilizo o SonarLink que é o Eclipse dentro do Eclipse Visual Studio e o SonarCube se nós conhecemos se acha uma boa ferramenta a gente conhece o SonarCube Vitor pode responder se ele conhece o SonarLink mas quanto ao SonarCube é uma boa ferramenta é eu só tenho que saber customizar é um ferramenta pouco chato de ser devidamente customizada porque ela tem vários vários detalhes que tem que ser feitos nela é um pouco chata nesse sentido mas em termos de detecção é uma detecção boa e o que eu posso adiantar é que por mais que vocês estejam utilizando uma ferramenta automatizada para fazer essa detecção o ideal seria mesmo além disso fazer uma análise manual alguém sentar olhar o código porque pelo menos por experiência a gente ainda não identificou uma ferramenta que consiga identificar uma boa precisão e uma boa taxa de detecção vulnerabilidades que um desenvolvedor ou um analista de segurança sentando e olhando consegue passar quanto ao SonarLink Vitor você tem experiência com essa ferramenta? não não tenho mas é mas é mais ou menos nessa linha mesmo do SonarCube elas ajudam com relação a melhoria de código em alguns casos se eu não me engano acho que o SonarQ olha também vulnerabilidade mas de qualquer forma que ele apontar precisa ter um code review tem que ter alguém olhando para avaliar nos casos mais críticos é claro para avaliar se realmente é um falso positivo ou não porque essas ferramentas que fazem sacha em alguns casos dependendo delas podem gerar ou não em alguns casos positivos mas é bacana e é importante esse code review sim das aplicações uma outra pergunta aplicando os testes desde o desenvolvimento até o final da aplicação se na produção for identificada uma falha de segurança precisarei voltar para o desenvolvimento não seria o mesmo caso de identificar o bug ou vulnerabilidade só no final sem realizar os testes de cada etapa ótima pergunta sim se você identificar uma vulnerabilidade durante a etapa final e estiver relacionado ao código você não conseguir corrigir de uma outra forma você vai ter que voltar ao desenvolvimento a grande ideia aqui é fazendo isso em cada etapa você reduz ou em alguns casos até elimina a chance de ter uma vulnerabilidade na última etapa porque em teoria você já veio você já pegou ela essas vulnerabilidades durante o desenvolvimento e se tiver uma vulnerabilidade na última etapa dependendo da vulnerabilidade você consegue tratar ela de uma outra forma por exemplo ah eu identifiquei uma vulnerabilidade de que me permita que permite que a página seja embutida em uma outra página eu consigo resolver isso com uma uma diretiva um 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 comando direto no no servidor web então não preciso voltar para o desenvolvimento eu consigo sim corrigir isso em alguns casos ainda assim na parte de desenvolvimento na parte de produção ah o importante é que a ideia aqui de aplicar o DevOps é diminuir justamente essas falhas que você só apareceria ou só identificaria na fase de produção então é chegar na produção com o mínimo se não se não tiver falhas de segurança que que me necessitem voltar para o desenvolvimento não não vamos ver se tem mais algo vamos aí pessoal como é que tem chegando muitas perguntas existe algum benchmark ou métrica de quanto tempo adicional e média acrescentado no ciclo de desenvolvimento quando se aplica a sect DevOps em relação ao ciclo de desenvolvimento tradicional eu desconheço se tem algum benchmark disso o que a gente pode responder por experiência nossa de implementação geralmente as empresas elas não fazem elas não pegam o mesmo time que desenvolve faz essa parte de de segurança geralmente é uma equipe separada uma equipe de pessoas de segurança mesmo e tem vai ter sim uma adição vai ter um acréscimo no tempo do ciclo mas em teoria em teoria não na prática quando a gente aplica isso esses testes são feitos concorrentemente com o desenvolvimento então o desenvolvedor finalizou o módulo 1 e está indo desenvolver o módulo 2 já o cara de segurança ele já pode começar a ver o módulo 1 para quando o desenvolvedor terminar o módulo 2 o cara de segurança opa aí eu identifiquei isso e se isso no módulo 1 ele volta e corrige então tem sim um acréscimo obviamente de tempo de cada etapa mas como é feito por uma equipe separada e pode ser feito em paralelo pelo menos nas vezes que a gente implementou não teve algo muito significativo do tipo um exemplo fazia uma aplicação em uma semana agora estou levando um mês não isso geralmente não e também vale lembrar que no final o tempo de pen test o tempo de correção de vulnerabilidades no final é muito mais reduzido porque os testes já foram feitos durante as etapas então chegando no final eu não preciso mais gastar tanto tempo fazendo pen test tanto tempo fazendo aplicando algum controle voltando para corrigir uma vulnerabilidade vou responder uma perguntinha que a gente viu interessante do Elan que é como implementar DevOps em uma empresa que não conhece essa cultura que não tem profissional especialista em segurança da informação ou em infra então essa é uma pergunta que não tem uma resposta certa mas o que eu posso te dizer com relação a nossa experiência é assim primeiro ponto acho que não precisa ser a gente não precisa de nenhum especialista em segurança ou de infra para trazer alguns conceitos de DevOps mas um começo que eu já vi acontecendo é trazer algum qualquer tipo de material seja de conscientização mostrar quais são os benefícios fazer uma apresentação bem simples mostrando o que é o DevOps e mostrando para o pessoal que cuida das aplicações se forem nesse caso eu suponho que seja os desenvolvedores que desenvolvem e colocam a aplicação no ar é mostrar quais são quais são as vantagens com relação a adoção das metodologias de DevOps e mostrar que não é nenhum bicho de sete cabeças e que só traz benefício mas eu acho que a abordagem que vai dar mais certo é de conscientização é mostrar o pouco o que é e por que usar do por que usar e quais as vantagens mas é basicamente isso como última pergunta que normalmente pessoal a gente está com um tempo bem escasso o que a gente não responder aqui ao vivo a gente responde por e-mail a gente tem o e-mail de cada um que perguntou mas eu achei uma pergunta bem interessante tá chegando muita pergunta Danilo e Vitor é de responsabilidade do sete DevOps realizar os testes ou somente identificar a necessidade de realizar os testes no momento do desenvolvimento da aplicação então ter um profissional voltado para o teste ou até mesmo a empresa terceira olha não tem uma uma fórmula mágica que tem empresas que podem fazer isso tudo dentro dela ou seja ter o time de de sete DevOps esse mesmo time além fazer os testes e já atuar no desenvolvimento algo que eu não recomendo mas tem essa possibilidade mas o que a gente mais vê é as empresas procurando empresas terceiras empresas de consultoria para fazer isso pelo menos é o que a gente chega para a gente porque a empresa ela não quer onerar o time dela de desenvolvimento não quer que o time de DevOps dela saia de como está também tem a questão de essa resistência da empresa de ter isso implementado então a ideia que as empresas buscam é olha meu processo é esse eu não quero mudar não quero mexer mas eu quero que vocês complementem esse processo como uma parte de consultoria então a empresa ela pode chegar dentro dessa esteira começar a fazer esses testes de de sete DevOps dependendo de como for a própria empresa pode já passar atuar atuar na parte de coerção atuar na parte mais proativa ou passar para o desenvolvedor exatamente a linha que ele tem que mudar e para qual linha ele tem que mudar mas deixar a responsabilidade da mudança para o desenvolvedor da empresa então são as duas cada cada empresa tem o seu modo de trabalho mas de forma geral para a empresa não mexer muito na sua estrutura para a questão de ter essa resistência de adoção de uma coisa nova as empresas buscam sim procurar uma empresa terceira para a primeiro momento acoplar esse serviço já na esteira convencional porque aí não vai ter impacto para a empresa a empresa segue fazendo desenvolvimento convencional como eles estão acostumados e essa consultoria essa empresa terceira vai aí identificando as vulnerabilidades e passando para os desenvolvedores o que eles têm que mexer ou tudo eles têm que mudar deixa eu ver se tem mais alguma deixa eu ver a última acho que daqui nós estamos enfrentando uma resistência no processo de implementação da cultura de DevOps na empresa em que trabalha é certo dizer que essa resistência é natural como vocês lidam com isso dependendo da nível de escalabilidade das aplicações se porventura vocês chegam chegarem alguma vez e disseram olha aqui nesse momento não está dando partir para outro e segue o fluxo isso é muito do que acabei de comentar da resposta anterior obviamente as empresas elas têm uma tendência natural em ser resistentes a qualquer tipo de mudança principalmente em algo que já já está de operação como eu comentei eu acho que a parte de DevOps o SecDevOps é algo que é o futuro acho que as empresas não vão conseguir mais se manter se não começarem a implementar esse tipo de conceito principalmente empresas que tem o desenvolvimento como um processo fundamental da empresa ou usam isso para desenvolvimento como produto final a questão da resistência eu acho válido mostrar os benefícios que isso pode trazer em termos de ROI mesmo geralmente quando a gente vai nas empresas a empresa tem esse interesse mas não sabe se por que implementar geralmente a gente vai apresentar o ROI para eles que é o Return of Investments mais claro o quanto que a empresa vai ganhar ou deixar de perder se implementar isso tem alguns slides aqui que eu posso até voltar um slide parecido mais ou menos com esse slide tem mais um que ele fala dos benefícios então você consegue com o DevOps e com o SEC o DevOps tornar seu desenvolvimento mais ágil mais rápido com o SEC com a parte de segurança deixar ele mais seguro desde o início importante novamente parte de regulamentação LGPD então é como vai trazer multa então vai ter um impacto financeiro substancial para as empresas só por você estar em compliance com essas regulamentações já acho uma grande já acho que vale muito a pena as empresas começarem a estudar a implementação disso pessoal é bom é isso agradeço a participação de todo mundo aí eu gostaria também que o pessoal que está aí ainda com a gente responder um questionariozinho sobre como foi esse webinar gostaria de reforçar também com o pessoal aqui todas as perguntas que não foram respondidas durante a apresentação vão ser respondidas por e-mail e é isso obrigado pela atenção de todos e a gente vai mandar também o contato nossos contatos por e-mail para o pessoal então é isso pessoal muito obrigado e até mais não esqueçam de responder a nossa pesquisa de participação no final da apresentação muito importante para a gente algum comentário ou algum outro tema que vocês gostariam que a gente abordasse para vocês só deixar agora é isso muito obrigado pessoal bom 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 dia a todos e vamos lá que é nós pessoal valeu tchau tchau